Veio a pandemia, foi onde eu fiquei dentro de casa 4 meses, abri a televisão, só via coronavírus, só via coronavírus, aquele negócio me deixando, eu morando sozinho aqui, tinha medo de fazer compra, chegava se eu fosse comprar alguma coisa, chegava, lavava tudo com sabão, tudo com detergente, pode ser o que for, fruta, os sacos de arroz, lavava tudo, estava ali, mas com medo danado, e passava televisão, e quando eu passava, aí eu vi o canal Novo Tempo, mas eu via o Novo Tempo, aí via o pastor Luiz Gonçalves, mas eu tinha medo do pastor Luiz Gonçalves, passava a televisão, pulava para outro canal logo, mas acho que no tempo, talvez, Deus não estava comigo ainda, sei lá, coisa assim, porque eu tinha medo do homem pregando a Bíblia na televisão, aí um dia, eu disse, rapaz, eu vou encarar o Novo Tempo, eu vou encarar o Novo Tempo, e vou encarar o pastor Luiz Gonçalves. Na TV Novo Tempo, eu vi muitas coisas que tiram a gente desse medo da pandemia, porque a gente sai do medo mesmo, se você crer mesmo, você sai do medo. Aí Novo Tempo, para mim, foi tudo, porque o que eu ia fazer sem a Novo Tempo? Hoje eu estava perdido ainda do medo, perdido, perdido, porque eu não tinha como entender. Nos momentos mais difíceis da atualidade, a Novo Tempo esteve presente na vida de milhares de pessoas. A mensagem de esperança tem se espalhado por todos os cantos e alcançado os corações quebrantados e os transformado em vidas restauradas. A gente sabe que ainda há um longo caminho pela frente, e por isso, continuamos trabalhando na nossa programação para que a cada dia que passa, mais pessoas se sintam acolhidas e encontrem nessa mensagem a verdadeira esperança. Um dia, na parte da tarde, eu fui no quintal, no Palmar, e pendurei no galho de uma árvore e pensei comigo, isso aqui serve para mim, isso aqui dá para mim tirar a minha vida. Aí voltei e vim em casa, tipo assim, despedido da esposa, sabe? Nesse momento, ela estava assistindo a Novo Tempo. O Luiz Gonçalves estava pregando, indicou o dedo para mim e falou, você que está aí, sentado no sofá, está preparando para tirar a sua própria vida, preparando um suicídio, eu vou orar para você. E ele fez a oração, naquele momento, eu fui liberto, graças a Deus, fui liberto completamente. Aí, para mim, foi tudo. Novo Tempo passou a ser tudo para nós aqui. Aqui em casa, a televisão fica ligada direto ao Novo Tempo. Todos os programas, a gente acessa todos os programas ao Novo Tempo. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei com essa idade toda, eu queria tirar a minha vida. Mas com o trabalho do Novo Tempo, com a programação do Novo Tempo, eu mudei de pensamento e quero mais é viver, que eu tenho mais coisas para me fazer. Deus precisa de mim e para a minha família. Principalmente durante todo esse período de pandemia, a Novo Tempo vai continuar espalhando esperança. Os nossos programas estão sendo pensados para proporcionar a você paz e tranquilidade. Queremos levar apoio e conforto nesses momentos difíceis em que muitas famílias se encontram enlutadas e com medo do futuro. Por isso, a grade de programação da Novo Tempo vai continuar se adaptando nesses momentos de crise. E para levar todo esse conteúdo até você, a equipe de funcionários da Novo Tempo também precisou se adaptar. Adotamos novos procedimentos internos de segurança para que todos estejam protegidos e essa mensagem de esperança possa se espalhar ainda mais rápido, de forma eficaz e segura. A Novo Tempo ainda precisa alcançar muitas famílias. Nós precisamos levar o conforto e a paz para milhares de pessoas que estão aflitas. E pela graça de Deus, a cada dia, a esperança tem alcançado mais corações e levado paz em meio às dificuldades. É por isso que não podemos deixar de agradecer a você, anjo da esperança, que é muito importante para que essa mensagem se espalhe ainda mais. Através da sua doação, milhares de famílias têm encontrado um sentido na vida. Obrigado por fazer parte da nossa família. Você, anjo da esperança, é a Novo Tempo espalhando vida em momentos de crise.